Música Música Fogo, Fogo Não, não fale Agora ela nem se mexeu Música Ai, foi falta Foi falta Não, foi falta Não, foi falta Você rouba Você que não sabe Eu não vou aceitar Você tá roubando A galera nem se mexeu Vai aceitar sim, porque não foi falta Tá, eu vou parar de jogar então Ah, então pera Uai, mas eu vou continuar com outras meninas lá Eu chamo as meninas do beco lá, fica uma contra a outra meu filho Então já é então, vai lá chamar a sua Nini, nini, nini Você pode parar dessa briga? Vai, vai, joga Olha a vida dessa garota é o seguinte acabou seu tempo a bola é minha melhor já que é muito mais tchau vai ficar agora você quer brincar de boneca já jogar marcar de fora quem disse que eu quero brincar de boneca gabriel a os meninos lá mano falou assim que não era para nós brincar lá não com o campo era o deles para só um pouquinho que eu tenho um eu não vou parar lá vamos tirar aqui então vai o time de ontem Alô, 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 garotas da Ocupação Aliana Silva que gostam de jogar bala e brincar de boneca. Alô, 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 alô. Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Que porcaria é essa? São meninas e bonecas. Alô, alô, alô. Alô, alô. Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Alô, alô. Passa a mão pra mim! Passa a mão pra mim, cara! Passa a mão pra mim! Ah, aqui não dá como é que você tá jogando! Passa a mão pra mim! Passa a mão pra mim! Passa a mão pra mim! Camila! 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 Fins a fã! Fins a fã! Legenda Adriana Zanotto